Música O plenário voltou a discutir nesta quarta-feira o projeto de lei do deputado Vitor Júnior que estabelece critérios para circulação, segurança e registro de quadriciclos, motocicletas elétricas, scooters e outros veículos semelhantes. O projeto determina que para circular os veículos devem possuir placa de identificação traseira semelhante às das motocicletas comuns e lanterna de marcha ré. Fica vedado o transporte de crianças até 7 anos e a circulação em rodovias estaduais e federais. O texto também torna obrigatório o uso de capacete de segurança. A matéria provada segue agora para análise do governador. Finalmente a fiscalização, os agentes fiscalizadores vão poder ter o instrumento legal para que a ação seja feita no sentido de coibir qualquer tipo de utilização incorreta desses ciclomotores e acima de tudo permitindo que os pedestres e a população tenham segurança por onde esses veículos circulam porque hoje a gente vê a utilização de forma inadequada, sem nenhum tipo de respeito às leis de trânsito e a partir da aprovação desse projeto na tarde de hoje nós temos uma lei no estado do Rio de Janeiro que permite aos agentes de trânsito a fiscalizarem e inibirem qualquer tipo de infração cometida por esses condutores. As provas práticas de direção do DETRAN para a emissão da carteira de habilitação devem ser marcadas num prazo máximo de 30 dias. A proposta do deputado Jari Oliveira determina que o órgão cumpra o prazo a partir da solicitação feita pelo Centro de Formação de Condutores. Segundo o parlamentar, os alunos têm esperado até três meses após a conclusão das aulas práticas para agendar a prova. Caso o DETRAN não cumpra com o prazo, o candidato vai poder solicitar a devolução do valor da taxa. A matéria provada depende da sanção do governador para virar lei. A atual lei tem a prevenção de 45 dias. O nosso projeto antecipa para 30 dias o aluno após realizar todos os exames. Quando estiver faltando só o exame prático, ele terá 30 dias, o DETRAN terá 30 dias para poder fazer marcação da prova prática. Caso isso não aconteça, o DETRAN irá devolver o dinheiro para o aluno e terá que cumprir a realização da aula prática. Três comissões parlamentares de inquérito em funcionamento na Alerj solicitaram prorrogação dos trabalhos. A CPI que investiga os serviços prestados pelas agências reguladoras do Rio, a CPI das embarcações atracadas nas Baías do Estado e a CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias vão funcionar por mais 60 dias a partir de 10 de outubro. Pessoas com doença renal crônica que estejam em tratamento contínuo de hemodiálise vão poder realizar as sessões na clínica conveniada ao SUS, mais próxima de onde estiverem, caso precisem se locomover para qualquer local do Estado. A hemodiálise em trânsito deve ser realizada sem necessidade de agendamento prévio, no mesmo dia ou no dia seguinte, mediante a apresentação de uma carteira estadual que identifique a doença. O documento deve ser emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. O projeto do deputado Daniel Librelon permite que o paciente realize o tratamento em trânsito por até 30 dias no máximo. A proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. A gente sabe que os portadores de doença renal crônica têm essa certa dificuldade de fazer sempre hemodiálise três vezes na semana e muitas das vezes encontra uma complicação no sistema e uma dificuldade na burocracia que é apresentada na hora deles necessitarem desse atendimento. E obtendo esse direito, por mais que hoje a gente já sabe que existe esse tratamento em trânsito, mas não é de direito. Então a nossa ideia é através desse projeto de lei trazer legitimidade e direito para vencer essa burocracia e para que esses portadores possam ter o direito nessas clínicas credenciadas chegar sem agendamento, nas suas emergências, nas suas necessidades e ser atendido no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.